Estamos aqui na Recife, 10 horas e 1 minuto, 23 de junho de 2022. Esse é o Brasil que eu e todos os brasileiros não queremos. Olha aqui, choveu somente de madrugada. Esses carros estão fazendo desvio aqui. Está vendo aí, professor? Líder comunitário Jefferson Batista Gomes na área. Estou vendo que estou com a minha bicicleta aqui, voltando para casa. Vou ter que arrudear, senão a bicicleta já era. Compartilhe esse vídeo. Lembrando que do início do César, na Bura de Baixo, até quase na Ibirbeira, tudo alagado. Na Estância, as ruas, tudo alagado. Avenida Recife. E eu vim do Ipicep, viu? Nem gravei ainda. Depois do pontil forró do sítio, núcleo de polícia, lá na frente, também está alagado. Os carros estão parando, estão passando mais ônibus caminhão. Os carros passam aquele carro motor potente e forçando a barra, né? Eu vou gravar agora ali na frente do César. Eu estou voltando, estava mais cheio, viu? Aqui na frente do César. Toda vez essa situação. Fica aí. O meu sentimento de revolta, né? De todo brasileiro, na verdade. Olha que eu fui lá em boa viagem e voltei, pessoal. Olha como está. Ainda. Bicicleta e carro passando com dificuldade. Aqui, ó. O outro lado da picha, sentido centro. Aqui no César, pessoal. Na saída do Ibura. Passando César e entrando no CEP, no caso, né? A situação está desse jeito aí, ó. Todos os brasileiros estão revoltados já. Não aceitam mais isso. Essa politicagem tem que mudar. Compartilha esse vídeo, pessoal. Deixe seu comentário e não esqueça de curtir. Deixe seu comentário e não esqueça de curtir.